E na questão, voltando à questão do Sugar Baby Então, essas outras Diferenças que tem do cara, porque não necessariamente O cara vai ter que dar dinheiro, né? Eu conheci um cara Que... Sim, é o que a Baby quiser A Baby que define o mimo Junto com ele. Caraca, mas... Essa menina, ela queria um cara que tinha grana, nesse caso Ela queria um cara que tinha grana Pra usufruir dos lugares que ele frequentava E ele pagar tudo sozinho Então assim, o cara saiu em restaurante foda O cara tinha barco à vela O cara tinha Tinha uma puta do apartamento Duplex, entendeu? Ela queria usufruir disso Mas o cara não dava dinheiro diretamente pra ela Então assim, explica um pouco sobre essa questão De modalidade diferente que tem e tal E também trazendo pra você acrescentar a questão do contrato Que hoje em dia tem um outro modelo, que é o Book Rosa Que é a menina que é acompanhante Que ela acrescentou isso no programa dela Então ela falou também, bota lá, eu também faço Sugar Baby É diferenciar a acompanhante De luxo da Sugar Baby Como uma GP Top falou do Uma GP do Kawai, eu não sei qual é o nome dela Ela definiu bem Cara, uma acompanhante de luxo É uma GP experiente Que conseguiu agregar valor Ao serviço dela Mas não deixa de ser GP Sacou? E a Baby não, cara Ela é mega inocente Ela tem um lance da vergonha A acompanhante de luxo nunca vai rolar isso A acompanhante de luxo, cara É uma GP experiente Sacou? A base é outra Mas a acompanhante de luxo Ela também tem essa ideia de luxo Sim, acaba que Ela, assim, no fim das contas Ela vai se Vai se assemelhar A Baby Mas elas são diferentes Sacou? É lógico A acompanhante de luxo Você vai levar pra sair Não vai ser só sexo Mas a forma, né? Como você chegou até lá, né? Além disso, não tem química Ela não tá nem aí pra você Não tem a conexão emocional Não tem conexão emocional, né? Assim, dela, né? Você sabe disso Lá já na Baby Tem que rolar química Então, mas aí, assim Tem essa modalidade Que eu já vi acontecer Que a mulher faz o que? Ela vai oferecer pra um cara O que você falou Ela vai colocar Vai sentar com o cara num jantar Eles vão conversar Ela vai falar assim Ó, é o seguinte O que você quer? A gente vai fazer um contrato E o cara vai falar Tudo o que ele quer pra ela Quantas vezes por semana Como ele quer ser tratado O que ela vai dizer Roupa que ela vai usar É o que você falou O cara vai escolher O melhor jeito que ele quer Igual o M Quando eu chegar em casa Eu só tenho que beijar meus pés Não, mas tem essas pegadas também Aí tem Aí elas tem, às vezes O que ela não faz, às vezes, né? Do tipo É, cara Assim Pô, dolatrice, beijar o pé É isso ou não? Não, é Dolatrice do pé Eu ia falar mais Os bagulhos de fetiche Porque tem uns fetiche Que o cara meia É, cara No Sugar No Sugar Não tem essa objetividade Mas 10 pau 10 mil 10 pila Cara, no Sugar é assim É uma relação normal Mas você tem que saber Esse lance do mimo E da química Sacou? É um lance normal Então, vamos trazer Pra realidade do cara lá O cara tem seus 30 32 ali O cara tá meio Pra baixo ali Na questão de ficar Tentando pegar as minas Meio que ele pega Sempre a mesma mina Exatamente O cara tá ferrado Você que tá ferrado Que não aguenta mais, velho Dá super like no Tinder Sacou? Que mandar Só ghost das meninas Isso, velho Você fica conversando 15 dias com a mina E aí a mina some Sacou? Não consegue nada Cara, vai pro site Sugar Lá vai dar tudo certo Mas aí Desculpa Eu só vou falar Tem um detalhe também Que assim Tem muitos caras Que eles têm a grana Tem muitos caras Que, mano O cara que trabalha Na área de TI Por exemplo O cara não é bem O estereótipo Do cara pegador Né? O cara que trabalha Na área de TI O cara meio nerdão O cara meio Fica o tempo todo sentado Não sabe nem o que é treinar Né? Não tem aquele corpo e tal E aí Esse cara tem grana Porque esse cara tá ganhando De 20 a 30 pau por mês O que que é 500 conto pra ele? Pra ele É Mas é o orgulho, né? Não, eu sei Exatamente Mas vai que ele aceita Igual ele aceitou Ele aceitou Cara Cara Do que eu tô me dando bem Depois que eu aprendi isso Mas você tá Eu quero que todo mundo Se dê bem, velho Sacou? Mas você tá mandando aí, bicho No mínimo 800 pau por mês No mínimo 800 pau por mês Não, cara 300 no meu patrocínio 500 no mínimo Um mínimo seu 500 Só que você ainda paga O jantar Você paga o Uber Paga o motel Não, velho Eu levo ela pro France Café Tem que ter a manha Sacou? Você não precisa levar ela Num super restaurante Sabe? Você não precisa ainda Mas não é isso que a Baby quer? Se a Baby quiser o Paris 6 Cara Você vai falar que não, velho Pô Eu vou falar pra ela O que você prefere? Que eu dê o 500 pau por Paris 6 Ou pra você? Sabe? Essa é a parada Né? É Pode ser tão bom também, né? Beleza Mas continua aí Beleza E aí? Cara E aí, velho Que, pô É você admitir que É muito melhor Você trabalhar transparentemente Sabendo que Que você Sempre paga alguma coisa Sabe? E, velho Dá a grana pra ela Do que dar a grana pro restaurante Sabe? E aceitar a realidade De que se não for pagando Você nunca vai ter uma olhada desse nível Exatamente Não foda-se Cara Cara Eu pego umas deusas, velho As gatas Que eu sei que eu não ia pegar normalmente Mas que top, velho Ela tá Cara Ela tem Por exemplo Eu já disse Ela tem 15 mil curtidas no Tinder Ela tem, sei lá 100 cara procurando ela No site Sugar Ela tá saindo comigo, velho Ela não tá saindo comigo Só por causa da grana Ela me escolheu, velho Sacou? Eu escolhi ela Né? Lógico Bem mais fácil, né? Eu escolhi ela Ela é gata Ela é VSM top Né? Entendi Eu acho que tem uma ilusão nesse caso Porque assim A química também é assim Acabou Os quem então Acabou a química É, velho Assim Tem ilusão de todos os tipos de relacionamento Né, cara? Se for assim, né?